E aí galera, beleza? Aqui é o vídeo de hoje em mais um vídeo de minigame novo, galera. O minigame novo de hoje é um meio que Counter-Strike. É um minigame novo do Repix, pra quem não conhece o Repix, o servidor mais famoso de Minecraft, na minha opinião. O servidor mais famoso se não vem pro Mineplex, dentre outros. E o minigame novo é esse Cobras and Creams. E vamos lá, galera, pra primeira partida. Ó, peraí, tem toda a descrição pro minigame, tem uma descrição aqui. É jogo de arma inspirado no jogo popular de FPS, Counter-Strike. Então vamos lá, galera, pra primeira partida. Não tem primeira partida, não. Primeiro assalto, que é bala hoje. Vai ter bala rolando tudo que é lado. E eu já volto, galera. Ó, galera, eu escolhi aqui pra esquecer time dos criminosos, dos... Eu acho que eu sou um ladrão, né? Caraca, será que eu sou um ladrão? Olá, pessoal, tudo bem? Ó, hoje vai começar a missão em 9 segundos. E lembrando que tem que estar lá 1.8 pra jogar, tá, galera? Pra vocês que tem Minecraft, né, 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 pirata. Pirata não, original, né? Tem original pra jogar aqui. Ok, vamos lá, galera, é o seguinte. Ouviu, ouviu um falando, né? Vamos lá, galera. Tem um cara carregando a C4 aí, que tem que explodir. Me sigam aí. Vamos lá, pessoal. Eita, aí começou. Começou a bala. Ó a bala, ó a bala pelando. Ó a galera aqui, todo mundo junto, todo mundo junto. Anda junto, anda junto, pessoal. E aqui... Nossa, olha o tiroteio lá na frente. Alô? Caraca, tem arma no chão. Ih, rapaz. Vamos na frente, pessoal. Eu tô aqui guardando, tá? Pera aí pra ver, tem cara ali... Nossa senhora! O que é que foi isso? Eu vou carregar aqui a arma. Clica no botão esquerdo pra carregar a arma, galera. Outro, 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 outro. Outro, outro, outro. Vai, vai, vai. Xiii. Bom, galera. Galera andou junto, né? Tinha minha missão perfeita andar junto. Ok, dá uma olhada aqui do lado. Limpo. Tá limpo, senhor. Por que esse cara tá na água? Alguém pode botar a bomba. Ah, ele tá botando a bomba já. Olha o teu comando de rádio aqui. Meu Deus. Nossa. Ah, tem que comprar. Ô, senhor. Quem que tá botando essa bomba, hein? Um cara ali. Ih, caraca. Tem um cara ali passando. Oi, senhor. Tudo bem? Você tá passando por aqui? Você tá visitando aqui? Eu posso dar uma atração especial? Chamada minha arma? Aparece aqui, senhor. Dá uma volta aí. Caraca, vai matar todo mundo. Ó, o pando foi implantado. E o cara tá na volta aqui. O que é esse cara vendo aqui? Nada. Dá esse bala nesse cara. Pelo amor de Deus. Aí, matamos ele. E a bomba foi implantada. Falta... Ah, é. A bomba foi implantada, mas ganhamos, né? Agora eu tô carregando a bomba. Vamos aqui na loja comprar algumas armas. Eu vou comprar um colete pra mim. Aqui. Comprei. Agora eu vou comprar uma arma. Boa. Com a 37. Boa. Agora eu tô bem equipado. E eu tô com a C4 também. Ih, rapaz. Ok. Galera, vai na frente. Que você precisa me proteger. Porque se eu morrer vai dar treta. Ok. Vai na frente. Todo mundo tem que andar junto. Se andar junto é perfeição do time, né? Mas tem um momento que um cara só desce a bala em todo mundo e acaba todo mundo morrendo. Nossa senhora. Ó, aqui tem a bolsa. Eu acho que indica o local da bomba. Caraca, a galera tá tirando muito tiro aqui. Nossa, quanto cara aqui. Nossa senhora. Abaixando o jogo, galera. Confusão, confusão. Lá, 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 lá. Enquanto milhões de pessoas morrem, tá? JV aqui. Só cuidando da bomba. Eu posso precisar agora, pessoal? Eu acho que não, hein? Acho que só um não. Matei um. Boa, matei um. Eu tô ficando mais recuado pra não ser suicidas e morrer logo no começo. Ah, ganhamos. Ganhamos mais uma. Eu continuo com um colete, então, de boa. Tô com arma também. A 47 é uma ótima arma. Vamos comprar aqui algumas granadas. Vou comprar uma granada de smoke. Ah, flashbang. Flashbang é boa. A galera fica cega e não vê nada. Vamos pra lá. Vamos tacar essa granada em cima do povo. Do povão. Vai na frente, senhor. Vai na frente, senhor. Vai na frente, senhor. Eu quero ir na frente agora. Ah, eu tô com a secuada de novo. É, coisas iguais a... Igual a... Ih, rapaz. Veio uma coisa... Ih, saindo. Eu sabia que tinha alguma coisa. Caraca, bom de fumaça. Que da hora. Ó, granada, granada. Confusão, confusão. A bala. Agora vai me embalar. Ó, a bala, lá. Pô, 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 pô. Falei? Uh, outra bomba. Tá aqui a... Tá aqui o flashback lá. Ó, tu vai explosão. Avança agora, avança agora, avança agora. Ali na frente, ali na frente, ali na frente. Logo ali na frente. Caraca, onde veio? Ô, senhor, tudo bom? Ó, já que eu dou o nome no ponto A, vou aqui plantar a bomba no ponto A. Rapidão, rapidão. Ui, planta a bomba. Ah, quando eu plantar a bomba, senhor. Quando eu plantar a bomba, os caras começam a ganhar o jogo. Ok, 10 minutos pro próximo. Vamos lá. Eu tô com a... Eu tô com a minha arma ainda. Caraca, eu tô bem. Eu perdi a arma ainda. Eu tô com a minha armadura ainda. Meu colete. Será que eu tô com a colete mesmo? Deixa eu comprar aqui de novo. Ah, eu tô com a colete. Eu já comprei já. Ah, apareceu. Ah, não. Comprar outra bomba. Eu gosto da bomba. Comprar uma flashback. É... Fire grenade. Ó, uma bomba de... Nossa, bomba de dano. Ok, vamos pra lá. Segura a granada na mão. Ok. Ó, escuta o barulho. Nossa senhora. Muito troteio. Agora a galera aprendeu a jogar bomba, né? Agora eu tô muito ferrado. Ô, tem uma granada ali. Ih, rapaz. Ah, conta a arma aqui no chão. Ô, pega aí. Nossa, eu joguei em mim mesmo. Filha da mãe. Ah, assim que funciona a bomba de... A bomba de flashback. Flashback, eu acho o nome dela. Opa, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Boa, galera. Nossa, eu quero puxar agora. Não dá. Eu tenho que puxar. Não tô matando ninguém. Só matei um cara até agora. Que vergonha. Agora eu sou policial, ó. Agora o negócio é diferente. Agora quem vai matar sou eu. E os caras não vão ganhar. Porque eu vou ganhar. E eu posso puxar agora que eu não tô defendendo nenhuma bomba. Ok, vamos lá. Foi estratégia antes. Eu não sou muito bom. Nunca fui muito bom em CS. Mas o negócio hoje... Eu sempre fui da época do Lan House do CS. Eu joguei muito lá na época do Lan House do CS, tá? Eu loucão. Jogava muito. Agora vamos lá. Vamos lá. Eu posso puxar com a... Ih, rapaz. Tem um granado. Desiste, desiste. Volta, volta. Volta pro quartel. Caraca, confusão. Vai, vai, vai. Você, você, você. Aí, aí. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem uma arma aqui no chão. Aqui. Tem ninguém aqui. Peraí, galera. Meu time já matou. Ô, senhor. Não é daqui. Não saiu do meu time, não. Senhor do meu time, não. Nossa senhora. O cara matou. Nossa senhora. Tem um cara aqui. Eu vi um senhor vindo pra cá. Eu acho que ele veio pra cá. Era o caminho que eu pegaria, né? Só tem um homem vivo. Tem um homem vivo. Cadê esse homem? Senhor. Ele tá me escondendo. Eu acho que alguém do meu time vai acabar matando. Ó. Alguém do meu time vai matar. E vamos pra segunda partida. Segundo round dos policiais agora do CT, né? Olha, ó. Falei que alguém do meu time ia matar. Estamos com cinco a zero. Estamos invictos até agora, né? Lógico. Eu não tenho aqui. Não tô fazendo nada. Mas eu tô no time. Pode ter que eu tô no time. Ah, deu game over. A gente ganhou cinco a zero. Ah, são cinco rounds. Ah, tá. Mas é ok, galera. Vamos lá pra segunda partida. Espero... Dessa vez eu começo a ser um policial. E eu já volto, galera. Ok, galera. Vamos lá pra segunda partida. Eu vou tentar agora ruxar. Porque na última agora, anterior, logicamente, que isso é a última anterior. Eu fiquei mais safe, mais seguro. Fiquei mais recuado. E agora eu vou tá aí na frente. Eu vou na frente e vou tentar eliminar todo mundo. Sai todo mundo da frente. É. Agora tem que liberar pra poder andar, né? Ok. Let's move out. Eu mudei de mapa. Tô no mapa Atomic. E os mapas aqui são baseados no mapa de Gold Strike mesmo. Só que eu não lembro desse mapa. Então... Ó, vai vir cara dali e dali. Vamos por onde? Pra cá. Um cara ali, um cara ali. Bota a cara aqui. Eu quero que bota a cara. Bota a cara aqui. Aí dá pra vir pra aqui, ó. Aí, boa. Boa, boa. Pega a faca, pega a faca, pega a faca. Aí, o cara desviou. Pega a faca. O cara deu headshot em mim, velho. Como foi isso? Nossa, o cara matou vários. E esse cara matou ainda com 61 de vida. E como é que tem um camper aqui em cima? Meu Deus. O outro time tá eliminando. Ah, esse cara é inimigo ainda. Ele matou do meu time. Meu Deus, como tá acontecendo isso? Vai, Herbine. Vai, Herbine. Você consegue, Herbine. Caraca, o Herbine já correu. Eu botei feno. Ele vai morrer agora com bala. Nossa. Subiu, Herbine. Subiu até. Vai, solta o Herbine. Cadê você? Herbine, aparece, cara. Aqui. Ó, eu tô vendo aqui um double kill aqui do cara. Um. Dois. Caraca, olha. Parece que o negócio de ter explodido. Puf. Nossa senhora. O que aconteceu? É, o Herbine ganhou. Não, o Herbine ganhou. Faltam mais algumas pessoas ainda. Mas, galera. Vamos lá pra essa partida e eu já volto. Meu time ganhou. Eu não sei como, mas ganhou. O que importa é isso. Vamos colocar um colete. E vamos comprar uma arma legal que sobrou com o nosso dinheiro. Isso aqui dá pra comprar ainda, ó. Olha. Colocamos armadura. Eu tô com esse skin de He-Man por causa do Skyward. Mas se realmente gravou Skyward com skin de He-Man. Então, vamos contar com esse skin até o fim. Até eu gravar um vídeo com esse skin de He-Man. Ok. Eu fui pra ali e morri. Vou seguir esse cara aqui agora que ele deve saber um caminho legal. Ah, não. Era time vermelho. Então, aquele cara tá lá no começo. O foco matou. Ah, tá. Agora tudo faz sentido. Então, eu perdi. Eu não ganhei a primeira partida. Opa, tem um cara aqui. Porque eu sou um cego atirando. Nossa, eu acho que eu nunca vou entrar na... Opa, tudo bom? Cadê, pessoal? Aqui, ó. Cadê? Cadê o cara do tiroteio? Deve ter alguém do tiroteio aqui. Caraca, não tem ninguém. Meu Deus. Aqui é a bomba. Aqui implantamos uma bomba. Ok. Não tem nada a ver com isso aqui. Ih, caraca. Tem cara aqui. Cadê o cara? Aqui. Matei! Boa! Eu tava saindo pro time. Onde é que tá saindo a bala? Aqui atrás. Nossa, eu sou um cego. Acertei uma. Acertei uma bala. Oh, oh, oh. Aqui. Dois, dois, dois. Nossa, eram dois. Nossa, eu quase consegui matar. Eu tô muito tenso jogando isso aqui. Eu tô ficando muito tenso. É muito tenso jogar isso aqui. É, acabou, né? Eu poderia ter ganhado. Matei dois. Não, morri dois e matei um. Nossa senhora. Olha, eu vou comprar coleta agora. Compramos uma MP5. Compramos uma MP5. Vamos lá. Deixa eu comprar uma arma secundária boa também. Deixa eu comprar isso aqui. Desert Eagle. Aqui. É, não tenho dinheiro, né? Tudo bem. Tudo bem, então. Tem que ir no novo comprar, então. Tá bom. Não, tá bom, Hypixel. Ninguém me importa com isso, não. Aqui, vamos subir. Eu acho uma boa sacada do Hypixel fazer um minigame assim. Eu achei muito legal mesmo. Tem que estar lá um ponto hoje, tá? Porque usa coisa das novas atualizações. Eu não sei se esse cara aqui vai ser. Acha algum cara aqui atrás, escondido. Opa, eu tô vendo tiro. Tiros. Eu quero pegar um time por trás. Meu sonho é pegar alguém... Não, peraí, peraí. Tá soando estranho isso aí. Tá soando estranho. Eu quero... Eu quero... Eu quero encontrar alguém que esteja atrás de mim, entendeu? Na minha frente, quer dizer. Ô, o cara ali em cima. Ô, senhor. Tô quebrando tudo. Aí, senhor. Senhor, senhor. Senhor. Filha da mãe escapou. Eu tenho que subir por aqui. O cara é muito fumaça aqui. Como? Ali. Nossa. Não. Tem três caras. O interessante é que tem três caras e ele acerta em quem? No JV. Vai. Ô. Vai, Herbine. Mata ele, Herbine. Vai, Herbine. Mata ele. Mostra aí do que ele é capaz, Herbine. Herbine aumenta e o Herbine tá fraco hoje em dia, hein. Salas com o Herbine não é aquele... Nossa, o Herbine tá aqui com todo mundo que tava. Nossa, hoje em dia. Olha aqui a padrinha quebrada. Será que dá pra quebrar? Ah, não dá pra quebrar. Pô. O tenso é que meu time tá ganhando nenhum agora comigo. Então, quando eu fico safe, meu time começa a ganhar. Quando eu não fico, eu tenho que começar a perder. Ok. Agora dá pra comprar uma melhorzinha. O MP4. Vamos comprar M4, na verdade. Olha só. Deu de começar. Vamos lá. Vamos por aqui. Senhor, senhor, senhor. Me sigam, me sigam. Aí. O que é que o cara tá falando? Não entendo o que esse gringo tá falando. Fala em português, por favor. Ok. Vamos por aqui. Vamos na frente. A gente tem que ganhar o PVP aqui. Tem um cara ali já. O cara vai pra lá. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Oh, cadê a mira? Disso. Nossa, vamos recarregar que eu errei umas 15 balas. Oh, senhor, senhor, senhor. Aê. Finalmente. Aceitei alguém. Finalmente. Olha, tem uma arma boa. Aí, peguei a arma boa dele. Olha, tem um cara ali. Se você não ganha essa melhor arma que tem. Por aqui, ó. Opa, joga aqui. Tô, 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 tô. Uh. O cara que tá explodindo. Nossa, explodiu. Boa. Pra cá. Aqui. Nossa. Ah, não. Ah, não. A merda de mirar. Era um sniper. Eu não sabia nem. Aí, eu tô pensando que esse minigame é o seguinte. Ou você ganha de 6x0 ou você perde 6x0. Porque é o que tá acontecendo comigo, né? Tô perdendo feio. Ah, não. Eu inicio agora. Como eu inicio agora. Agora eu sou um... Cadê? Ih, rapaz. Pera aí. Tem dois caras no meu time. Tem quatro... Cinco... Eu vou ficar aqui atrás. Meu som do céu. Tem que ir na frente. Pera aí. Tem dois caras no meu time. E tem oito do time. Eu vou realmente tomar um pau. Tipo, tomar um pau o quê? O cara pegar um pedaço de pau e bater na minha cabeça. Não. De um cara não. Tomar de oito. Porque a quantidade de inimigos que tem pra mim matar... É impressionante. Aqui, aqui. Mata isso aqui. Mata isso aqui. Mata isso aqui. Nossa! Tinha dois. Nossa, é impossível ganhar. Ah, não. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar pelo menos uma. Ah, o menino acabou. Era de cinco. Esqueci. Mas é o que, galera. Vai ficando pra vocês. Se vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aí embaixo. Porque é muito importante pro canal. Então é isso, galera. Valeu. Beijos e até mais. Fui.